e fala pessoal do canal hoje vou trazer um vídeo bem rápido aqui para vocês pessoal é como algumas pessoas sabem né eu sou músico né eu sou músico e falti meu fone de um probleminha aí eu andei pesquisando esse fone aqui a galera diz que é muito bom muito bom né então eu estou aqui na na página no site aqui do produto eu vou dar uma aqui analisada neles para ver se ele realmente é bom é se você já ouviu esse esse fonezinho aqui ó que a turma usa nele que ele não tem fio né é até engraçado né agora essa é a primeira vez que eu vi eu pensei que tinham quebrado que o cara tenha quebrado o fiozinho né mas não ele é assim mesmo né segundo as pessoas que eu perguntei diz que é um produto muito bom né então se você se interessar também vocês podem estar comprando esse produto aqui mas eu vou aqui olhar junto aqui com vocês a página aqui de vendas desse produto aqui né vamos lá vamos olhar ele aqui é diz que é compatível com android e os meu android é mais leve suporta até quatro horas de bateria que esse celular mesmo que eu estou gravando esse vídeo né disse que ele durava um bocado é não dura bem muito eu não viro nem duas horas essa porcaria então esse negócio que essa duração aqui eu fico meio cabreira aqui mas vamos lá né é segundo tá falando aqui são mais de 18 mil quase 19 mil pessoas compraram esse produto eu só tô analisando tá pessoal eu não vou comprar ele agora não tô vendo se ele é bom mesmo né vamos ver se ela é bom aí você deixa aí no comentário aí deixa aí no comentário se realmente o produto é bom o que é que vocês acham aí se realmente vale a pena você deixar aí no comentário ok se for bom então eu estarei comprando aí por essa semana aí é produto é pronta entrega são dez dias né as dias né tá melhor do que o mercado livre né a ver o mercado livre passar já comprei coisa aí passou uns 20 dias para chegar então 10 dias chegando 10 dias tá legal que tem um vídeo vídeo mas eu não vou colocar né porque eu não sei se vai dar direito autorais sei lá eu não vou apertar nesse bem do vídeo não tá falando aqui que inclui dois fones recarregáveis o iphone massa caixa carregadora iphone a caixa de papelão cabo carregador manual de instrução português beleza tá falando aqui ó resistência a água seja é bom já perdi fone de ouvido por causa disso que molhou microfone né bom para fazer gravação né tô aí mexe meu canal tá um pouco meu parado tá pessoal mas eu vou tô voltando aí com tudo é porque tô sem lugar para gravar meu velho cara ficar morando de favor é uma derrota então tá meio difícil qualidade de qualidade sonora wireless bateria de 4 a 5 horas aumentou uma hora aqui mais um botão para a compra aí aqui tem as pessoas que compraram né e é segundo aqui tudo ok o cara recebeu prova social né isso é bom né tem uma dica que eu dou a vocês sempre a gente comprar um produto procure ver se tem prova social se realmente as pessoas estão recebendo o produto tudo ok em suas residências é muito importante eu já gostei isso aqui achei bem bacana é verdade quer dizer às vezes não interessa né pessoal tá por aqui tá até ok tá o feedback também todo mundo feliz aqui por pelo menos os irmãos de tudo felizinho aqui e vamos lá para onde dá o meu preço que é o interessante né 129 o meu pessoal é por toda a qualidade que falou aqui é um preço justo é é um preço justo né pessoal preço que vale a pena aí né ainda divido 12 vezes de 13 reais eu digo acho que eu divido o que é 10 né 10 tá bom né 10 tá bom preço aqui tá bom né mas vendido aqui até promoção comprando dois leva mais um de grátis dois vai ficar de 12 de 26 reais aí vai para 259 você comprando dois ganha um legal e mais levando três ganha cinco poxa galera daí dá até para você começar a comercializar essa parada aqui né só olha direitinho dá para comercializar esse negócio e olha aí 12 vezes 39 389 é também cabeça nem para cálcula não mas cara já viu um e havia uma vantagem aqui a seleção bem pessoal tava pesquisando e achei interessante esse fone aí que é bem prático somente para gente que toca um instrumento tal que não fica atrapalhando né fica aquele fio atrapalhando é troca instrumento em corda sou contrabaixista então só já achei legal que vai ficar no meu ouvido ali não vai atrapalhar então o produto aqui provavelmente estarei comprando essa semana aí eu vou deixar o link desse site aqui se vocês quiserem aí também ver aí vocês podem estar comprando que é bem bacana aqui tem mais coisas perguntas que a galera faz qual é o prazo de entrega tem dois a dez dias tempo de pronta entrega né hora o produto original sim 100% original da iphone então original não é pirataria não ótimo tem garantia de 90 dias e sete dias de de compração após a venda beleza quais são os métodos de pagamento né já viu lá em cima e tem cores não só tem nessa cor branca poxa já tá pensando no preto mas é vamos ler né a presa só é aqui para comprar de novo que tem os links e compra segura dos cartões que aceita tal legal então é isso aí pessoal que eu queria trazer para vocês eu queria fazer essa variação aqui com vocês é que vão ter porque eu não coloco o vídeo então resolvi botar esse vídeo aqui mesmo só pra colocar um vídeo no canal é isso aí pessoal espero que você tenha gostado se inscreve se gostar com o produto aí comenta deixa o like é nós até o próximo vídeo E aí